Fala meus amigos que acompanham nosso canal Marcos do Papacapim Bom dia, boa tarde e boa noite Sejam muito bem vindos a mais um vídeo do nosso canal Hoje é 10 de abril de 2023 E aí está o coleiro baiano John Jones e o filhote é o tigre Decidi colocar de vez o John Jones na parceria Como eu não tenho coleiro de gola Coloquei apenas o tigre aí do lado dele Para dar mais uma acalmada na ave E fazer com que ele cante menos na semana Para não se desgastar tanto A primeira puxada pessoal desse passarinho eu puxei ele na fibra Ele ficou a semana toda cantando No sábado de duas horas da tarde eu coloquei a fêmea nele A primeira puxada dele Foi 113 nos 10 e 143 112 nos 10 e 143 nos 15 A segunda puxada Fiz a mesma coisa Ele passou a semana toda cantando Já aumentei um pouco de fêmea Aumentei 20 minutos Eu casei ele 20 minutos a mais No sábado que antecedeu o torneio Ele passou com 57 no corte E finalizou com 113 Estava com muita ordem mesmo Muita, muita ordem Então Já não rendeu tanto nos 15 Depois dessa puxada O passarinho começou a cair pena Fazendo muda repetitiva E desandou totalmente Isso o ano passado Essas puxadas Entramos em 2023 E o passarinho caiu para a muda definitivamente Ele ficou sozinho mudando Encapado Fez a muda Começamos a puxar O passarinho não estava rendendo Estava chegando frio na roda Porque às vezes pessoal A gente pensa que Por que o coleiro está cantando muito No prego Ele está pronto Para ir para o torneio Negativo O passarinho precisa estar fibrado Ele precisa Estar na ordem dele Para receber fêmea E para disputar Então eu insisti Puxando, puxando, puxando E nada Fazendo mexida e nada Coloquei ele na parceria Nada Na fibra E não estava resultando Então eu decidi Deixar ele no prego Ele ficou aí Aproximadamente Em 60 dias no prego Cantando muito E o filhote é o tigre Encartando com o canto dele Como eu não estou mexendo Com esse filhote Ele não está Fibrado Ele está frio Está cantando frio Aí no prego Por incrível que pareça Do lado do professor E chegou o momento Que eu decidi Colocar O parceiro aí No John Jones Eu comecei a ver resultado Ele começa cantando Às 5 da manhã Vai aproximadamente Até às 7 horas Da manhã E Diminuiu Vocês vejam que ele Está calmo ali Sempre estou colocando Pendão Para ele ficar meio termo Para ele não esfriar demais Primeira puxada Após o parceiro Ele passou Com 20 cantos Se eu não me engano Chegou travadão Na roda Né Frio Chegou frio Ele esfriou E ainda finalizou Com 64 Ficou em 11º lugar Na associação Lá de Caraúbas Após essa puxada É Nós inscrevemos a ave Para o torneio de patos E infelizmente Veio essa Essa lei aí Né Esse Essa paralisação De 90 dias Encostamos o passarinho E Domingo Dia 9 Ontem Teve um esquenta Entre amigos Nós levamos o John Jones Ele chegou de Bem Já notei uma diferença Pessoal Ele está mais travado Na fêmea Na viagem Ele só deu Uns 3 a 4 cantos Detalhe Nós fomos de moto Levando aí 3 gaiolas De moto E Eu levei o John Jones Com a fêmea Percebi que ele já foi Mais tranquilo Chegou no local Do esquenta Ele só cantou Quando eu tirei ele Da fêmea Já estou notando Diferença Depois da parceria Faltando 10 minutos Tirei o John Jones Da fêmea Limpei a gaiola Dele Que a casada dele É na casada motel Continua Na capa dupla Limpei a gaiola Dei o trato Dei uma borrifada Pouca nele E eu vi que o passarinho Já entrou Diferente Na roda Quando eu tirei ele Da fêmea Que cheguei No local Para colocar A gaiola Lá no esquenta O passarinho Já foi mandando Uma em cima da outra Cantando muito Mas Próximo da marcação Ele estava frio Começou a cantar Carretilha Só que estava passando Muito canto Passou com 37 Nos 10 E finalizou Já com 81 Já vi que Ele aumentou um pouco A cantada De 64 Para 81 Só que um detalhe Eu aumentei o tempo De fêmea Por o passarinho Estar na parceria Ele vai esfriar E ele vai pegando A carga de fêmea De menos para mais Como eu sempre tenho Falado nos meus vídeos Só que cada colete Tem sua particularidade Eu pensava Que esse passarinho Ele não ia travar Jamais Com o parceiro Vocês estão vendo aí Esse vídeo está sendo gravado Meio dia De segunda-feira 10 de abril E ele já está tranquilo Quando eu vou ali Colocar alguma coisa Na gaiola dele Porque eu só tiro O passarinho daí Pessoal Para limpar o forro E para trocar comida E água Volta para o prego Na segunda-feira Banho de sol Os dois Um ao lado do outro Volta aí para o prego E fica Até o dia do torneio Quando eu vou colocar ali Uma verdura Um pendão Eu pego a cadeira Coloco aqui Coloco tudo aí Não tiro ele Do prego dele Então estou notando Diferença Se você está com um coleiro Que ele está cantando Muito em casa Se desgastando E você não está Sabendo o que fazer Ou não está querendo Botar a fêmea Para travar ele Na semana Tenta a parceria Esse passarinho Tem muito potencial Ele já Eu já marquei 230 cantos Em 15 minutos E já marquei 200 cantos Em 10 minutos Desse passarinho Então ele tem bico Para 200 Na roda Infelizmente ainda não chegou Mas Vamos com calma Com paciência É o segundo ano Que ele está aqui No meu prego Chegou o ano passado O colega nosso Fez a doação Dessa ave Esse filhote Ele está com 2 anos de idade Também É um passarinho Muito promissor Então decidi Colocar ele Do lado do John Jones E está resultando Não é pessoal Graças a Deus Estou puxando Com a mesma fêmea Que veio com ele Não mudei a fêmea Só que tem um detalhe Antes eu já tirava ele E casava Agora eu faço o seguinte Às 9 horas da manhã Eu trago a fêmea E coloco aqui Nesse terceiro prego Tem um prego aqui Que está essa gaiola Eu já coloco a fêmea Aqui do lado Para ele ir Pegando gás E quando eu caso Aí ele faz aquele Barulho do ratinho Fica machiando ali Para a fêmea Não coloco ninho Nem para ele Nem para ela Só pendão Giló Milho verde Pepinho japonês Para os dois Não coloco banheiro Porque ele não toma banho Na banheira Só toma banho no filtro É tanto que ele coça muito Na hora da marcação Justamente por isso Porque tem dificuldade De tomar banho Vez ou outra Eu dou uma borrifada nele E é isso aí pessoal Passando aqui Para mostrar Como é que está sendo Agora o manejo Do John Jones E também Possivelmente Uma dica Para você Que está assistindo Esse vídeo Que quer colocar O seu coleiro Na parceria Futuramente Eu quero fazer O seguinte Eu quero transferir Ele para esse prego Colocar um coleiro Desse lado E o filhote É o tigre Aqui do outro Para deixar Um coleiro Também Para ele Acostumar Porque as vezes No sorteio Pega um coleiro E ele vai Querer Estar brigando Com esse coleiro Se for um coleiro Que canta Caçando Que canta Pegando O parceiro E aos poucos A gente vai ajustando Para chegar Até o ponto X Então é isso aí Meus amigos Mais um vídeo Do nosso canal Marcos do Papacapim Vamos Vamos com paciência Com foco E sempre Observando Nossas aves Tratando delas bem Alimentação de qualidade Eu forneço Eu forneço A ração Do raposo Pet shop A meia E hidrovit Da vetinil Qualquer dúvida Meus amigos Deixe os comentários Tamo junto Vamos que vamos E é isso aí Vou encerrando o vídeo Ficando por aqui Um forte abraço E até o próximo vídeo Valeu meus amigos Marcos do Papacapim Tchau